Essa agenda está aberta. Aqueles 28 pontos não significam que há uma convergência, um consenso em torno deles. Ela continua aberta e hoje nós vamos incluir mais dois ou três ou quatro pontos. O fundamental é que nós tenhamos, na quarta-feira, uma resposta concreta do ministro Levi com relação a essa agenda que preserva o interesse nacional e acena claramente com relação ao reaquecimento da economia.